Olá, sejam bem-vindos ao curso técnico em administração modalidade EAD do Instituto Federal Tocantins. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o assunto visto na apostila, dentro de um parâmetro sequencial. Ou seja, vocês vão trabalhar toda a parte da apostila, desde a parte introdutória, do que é a estatística, até a parte final de probabilidade. A ideia é que haja uma interatividade do tutor presencial com o vídeo que vocês vão receber. Então, neste caso, nós vamos ter quatro intervalos de 40 minutos, mas pode ser negociado com o tutor presencial, se for necessário mais tempo ou menos tempo para resolver as atividades. Então, neste caso, desejo um bom trabalho e mais à frente estaremos disponíveis nos fóruns, através do Mudo, para tirar as dúvidas remanescentes. Muito obrigado e um bom trabalho. Bem-vindos ao curso em estatística do Instituto Federal Tocantins, curso técnico em administração modalidade EAD. Essa apostila foi elaborada pelo professor Falco e Medeiros Júnior. A elaboração dos slides e apresentação, professor mestre José Ana Granja Júnior. Bom, meus caros, vamos começar a entender o que é estatística. Estatística é um conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos. Ou seja, a estatística você vai entendê-la e identificá-la através de estudos matemáticos, gráficos e tabelas a respeito de uma população ou parte dessa população. Esse estudo pode ser feito de duas maneiras, investigando todos os elementos da população ou por amostragem, selecionando alguns elementos desta população. Os conceitos estatísticos básicos que nós temos, vamos começar por população. População é o conjunto de indivíduos, objetos ou informações que apresentam pelo menos uma característica em comum, cujo comportamento interessa nos analisar. População, universo, indústria situada no estado do Paraná em 2010. Observe que eu estou querendo estudar aqui todas as indústrias situadas no estado do Paraná em 2010. A característica que eu estou querendo estudar nelas, a existência ou não de algum tipo de controle ambiental. Então, eu vou pegar todas as indústrias do estado do Paraná e verificar se elas têm controle ambiental ou não. Então, observe que eu estou estudando uma característica em comum que deveria ter em todas elas. A divisão da população pode ser finita, quando apresenta um número limitado de elementos. Nesse caso, é possível enumerar todos os elementos ou componentes dessa população. Exemplo, idade dos alunos do curso de administração na modalidade à distância do estado do Paraná. População, universo, estatístico. Todos os alunos de administração na modalidade à distância no estado do Paraná. Então, observe que nesse caso eu estou fazendo uma pesquisa e trabalhando com todo o universo desejado. População infinita. Apresenta um número ilimitado de elementos. Não é possível enumerar todos os elementos ou componentes. Entretanto, tal definição existe apenas no campo teórico. Uma vez que na prática nunca encontrarem populações com infinitos elementos, mas sim população com um grande número de componentes. E nessas circunstâncias, tal população, tais populações são tratadas como se fossem infinitas. Exemplos, bactérias de corpo humano. População. Todas as bactérias existentes no corpo humano. Em geral, quando os universos são muito grandes, meus camaradas, é necessário você trabalhar esta população de forma como se ela fosse infinita. Assim vai facilitar seu estudo, porque você vai trabalhar com técnicas de amostragem. Amostragem é a coleta das informações de parte da população, chamada amostra, mediante métodos adequados de seleção destas unidades. A amostra é uma parte, um subconjunto finito, representativa de uma população selecionada, segundo os métodos adequados. O objetivo é tirar conclusões sobre a população, com base nos resultados da amostra. Para isso, é necessário garantir que a amostra seja representativa. Observe essa palavrinha, que ela é muito importante no texto. Ou seja, a amostra deve conter as mesmas características básicas da população, no que diz respeito ao fenômeno que desejamos pesquisar e analisar. Então, você observa que, nesse caso, a amostra, para ela ser representativa, ela deve conter as mesmas características da população e ser representativa desta. Sim, esse é o exame completo de toda a população. Vamos começar aqui a trabalhar com a parte de variáveis. As variáveis, elas podem ser qualitativas. Variáveis qualitativas, quando o resultado da observação é representado na forma de uma qualidade do atributo. Divide-se em variáveis nominais, quando podem ser separadas por categorias chamadas de não mensuráveis. Ou ordinais, quando o número pode agir como categorias. Ou ordenações, como sugere o nome. Elas envolvem variáveis que representam algum elemento de ordem. Uma classificação em anos pode ser um exemplo clássico. A classificação deste tipo de variável geralmente causa confusão. Variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas, quando o resultado da observação é um número decorrente de um processo de mensuração ou contagem. Divide-se em variáveis contínuas, são aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo contínuo da reta real. Não é possível enumerar todos os possíveis valores. Essas variáveis, geralmente, provêm de medições. E variáveis discretas, são aquelas que podem assumir apenas valores inteiros, em ponto da reta real. É possível enumerar todos os possíveis valores da variável. Então, observe que a variável, ela se divide em qualitativa e quantitativa. A qualitativa em nominal ou ordinal. E a quantitativa contínua ou discreta. Neste caso, uma variável nominal, nós temos sexo, cor dos olhos, cor do cabelo, poderia ser também. Ordinal. Classe social, grau de instrução, contínua, peso, altura, discreta, número de filhos, número de carros e assim por diante. Continuando aqui com a parte da divisão da estatística. Estatística descritiva, é aquela que se preocupa com a coleta de dados. Organização, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados referentes aos fenômenos através de gráficos e tabelas. Além de calcular medidas que permitam descrever o fenômeno. Estatística indutiva ou inferencial ou inferência. É aquela que, partindo de uma amostra, estabelece hipóteses, tira conclusões sobre a população de origem, a que formula previsões, fundamentando-se nas teorias da probabilidade. A estatística indutiva cuida da análise e interpretação dos dados. O processo de generalização do método indutivo está associado a uma margem de certeza. A maneira mais prática de vocês entenderem isso aqui, meus camaradas, é quando vocês vão ver ou vão procurar entender como se dá uma pesquisa eleitoral. Neste caso, como ficaria muito caro fazer uma pesquisa com toda a população, e o tempo também é muito curto, os pesquisadores que vão analisar uma pesquisa eleitoral, eles vão, na realidade, pegar uma amostra da população, que seja representativa desta, e assim fazer estudos de inferência estatística a respeito da população. Continuando com a divisão da estatística, nós temos aqui a estatística descritiva. É aquela que se preocupa com a coleta de dados, classificação, apresentação, interpretação e análise dos dados, referentes ao fenômeno através de gráficos e tabelas, além de calcular medidas que permitam descrever o fenômeno. A estatística indutiva ou inferencial. É aquela que, partindo de uma amostra, estabelece hipóteses, tira conclusões sobre a população de origem, e que formula previsões, fundamentando-se na teoria das probabilidades. A estatística indutiva cuida da análise e interpretação dos dados. O processo de generalização do método indutivo está associado a uma margem de incerteza. Para se analisar os dados de forma estatística, pode-se obter resultados de duas maneiras, através do censo, pesquisando toda a população, ou através de amostragem, ou seja, uma parte representativa dessa população. A maneira mais clássica de você entender isso, é quando nós estamos vendo a notícia sobre a pesquisa eleitoral. Como eu não posso trabalhar com toda a população, o que ficaria muito caro, e o tempo é muito curto para se fazer esse tipo de pesquisa, é feita uma amostragem dessa população, e assim trabalha-se com a margem de erro a respeito dos resultados dessa população. Então, para exemplificar as teorias de análise, analise o esquema baixo. Eu tenho aqui a população com suas características, através de técnicas demonstrais, tiro uma parte representativa dessa população, faço análise descritiva, com as informações contidas nos dados, e faço inferência estatística, e chego a conclusões sobre as características dessa população. Outro exemplo, que a gente pode identificar isso aí, são as pesquisas de mercado, pesquisas de opinião pública, e em praticamente todo experimento, eu posso trabalhar com essas técnicas aqui. Fases do método estatístico. Primeira fase, definição do problema, é aquilo que eu vou trabalhar. Ou seja, eu tenho que saber exatamente tudo aquilo que eu pretendo pesquisar, e definir exatamente com clareza o problema que eu quero trabalhar. Segunda fase do planejamento, que é levantar as informações, que dados deverão ser obtidos, qual levantamento a ser utilizado, se ele é censitário ou por amostragem, e o cronograma de atividades, e os custos envolvidos. Então, observe que isso aqui faz parte da metodologia de levantamento dos dados que eu pretendo trabalhar. A coleta de dados é a fase operacional, é quando o pesquisador vai em campo, é o registro sistemático dos dados, com o objetivo determinado. A coleta de dados, após a definição do problema a ser estudado, e o estabelecimento do planejamento de pesquisa, forma pela qual os dados serão coletados, cronograma de atividade, custos envolvidos, exame das informações, disposições disponíveis, delinhamento da amostra. O passo seguinte é a coleta de dados, que ele pode ser de dois tipos. Dados primários, quando o pesquisador vai direto a campo, onde eu vou direto a fonte, para identificar esses dados. Os métodos de coleta de dados primários, é importante garantir que a coleta de dados primários seja executada de maneira estatisticamente correta, senão os resultados podem ser tendenciosos. O pesquisador, em si, ele não pode perguntar, ele observa. Por exemplo, pesquisa de observação para diagnosticar as necessidades de trânsito em uma cidade. O levantamento é o método mais comum de se coletar dados. Um instrumento pode ser um questionário estruturado, ou um roteiro de itens, em que o entrevistado, disserta a vontade sobre cada item da pesquisa. As três principais formas de levantamento, resumindo as vantagens e desvantagens, são, entrevista pessoal mais flexível e muito caro, telefone mais barato, penetra em segmentos difíceis, mas é de fácil recusa, e o questionário mais lento, média de retorno das respostas muito baixas, mas sem interferência do pesquisador. Os dados secundários. Os dados secundários são dados obtidos por entidades de pesquisa. Nesse caso aqui, os dados são obtidos de algo já disposto, provém de coleta direta. Uma observação importante, é mais seguro trabalhar com fontes primárias. O uso de fontes secundárias está em grandes riscos e erros de transcrição. Nesse caso, meu camarada, é importante, quando você for trabalhar com dados secundários, você trabalhar com entidades de pesquisas oficiais, como nós temos o caso do IBGE e o caso do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A fase de apuração dos dados. Resumo dos dados através de sua contagem e agrupamento e a condensação e tabulação dos mesmos. A próxima fase é a apresentação dos dados. Há duas formas de apresentação, que não se excluem mutuamente. A apresentação tabular, ou seja, é uma apresentação numérica dos dados em linha ou coluna, distribuídas de modo ordenado, segundo regras práticas fixadas pelo Conselho Nacional de Estatística. A próxima é a interpretação dos dados. A última fase do trabalho estatístico é a mais importante e delicada. Está ligada, essencialmente, ao cálculo de medidas e coeficientes, cuja finalidade principal é descrever o fenômeno estatística descritiva. Vamos trabalhar agora a parte de tabelas e gráficos. A apresentação tabular é uma apresentação numérica dos dados. Ou seja, as tabelas têm a vantagem de conseguir expor sinteticamente e em um só local os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar. Então, observe que os gráficos e as tabelas podem ser trabalhadas de forma a mostrar ao leitor, de maneira simples e rápida, aquilo que ele deseja obter de informação. Continuando com a parte de tabelas. É um quadro, sem que se feche por completas linhas e colunas, pois, do contrário, seria uma grade, que resume um conjunto de observações. Uma tabela compõe-se de corpo, conjunto de linhas e colunas que contém informação sobre a variável de estudo, cabeçalho, parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas, coluna indicadora, parte da tabela que especifica o conteúdo da linha, casa ou célula, espaço destinado a um só número, título, conjunto de informações as mais completas possíveis, respondendo a pergunta o que, quando, onde, localizado no corpo da tabela? E a fonte, indicação da entidade responsável pelo fornecimento dos dados ou pela sua elaboração? Então, observe aqui, nessa tabela, principalmente a fonte de pesquisa. Ela é fundamental para dar a fidedignidade dos dados que você está trabalhando. Então, eu tenho aqui na tabela a coluna indicadora, a casa ou célula, o título, o cabeçalho e o corpo da tabela que contém as informações que eu preciso trabalhar. Vamos trabalhar agora a parte de séries estatísticas. Uma série temporal ou histórica, que é uma série cujos dados estão em correspondência com o tempo. Então, observe aqui que eu tenho uma tabela e o tempo aqui que ela está indicando. Então, eu tenho o preço do artigo Y atacado na cidade X. Então, eu tenho o preço e eu tenho aqui o período de 2003 a 2007. Série geográfica é a série cujos dados estão em correspondência com a região geográfica, ou seja, o elemento variável é o fator geográfico, ou seja, a região. Então, observe aqui o número de assaltos na cidade X em 2006. Então, observe a região que eu estou trabalhando, centro, sul, norte, leste e oeste e a quantidade de assaltos em cada uma delas. Série específica ou categórica é a série cujos dados estão em correspondência com a espécie, ou seja, variam com o fenômeno. Então, eu tenho o número de candidatos ao vestibular na Universidade X, área ofertada, observe que aqui eu tenho as categorias e a quantidade de alunos em cada uma delas. Série mistas é a combinação entre as séries anteriores. Então, observe aqui o número de alunos matriculados nas escolas particulares na cidade X, período 2005, 2006, 2007 e os bairros onde se encontram os alunos matriculados. Vamos trabalhar agora a parte de gráficos. A representação gráfica ou a apresentação gráfica é um complemento importante da apresentação tabular. A vantagem de um gráfico sobre a tabela está em possibilitar uma rápida impressão visual da distribuição dos valores ou das frequências observadas. Então, observe esse gráfico aqui, que ele mostra de forma simples e prática a quantidade de um determinado produto mês a mês durante um ano. A representação gráfica de um fenômeno deve obter certos requisitos fundamentais para ser útil. Simplicidade, clareza e veracidade. gráficos em curvas ou em linhas. Então, observe que o gráfico em curvas ou em linhas a principal característica é que as informações serão dispostas em linhas. Observe aqui o Oriente, a Europa e a América. Gráficos em colunas. Os principais dados são dispostos em forma de colunas. gráficos em barras. As informações são dispostas em barras dentro do gráfico. Gráfico de setores. Popularmente, também conhecida como pizza. Observe aqui que no gráfico de setores eu tenho um trabalho a mais que é principalmente determinar o espaço que cada uma das informações irá conter. nesse caso é importante lembrar que uma circunferência completa ela tem 360 graus. Vamos observar esse exercício aqui simples. Essa tabela é uma tabela 16.12 área plantada e área colhida quantidade produzida e valor de produção da lavoura temporária. Essa tabela é uma tabela padrão do IBGE. Vamos observar o que essa tabela nos traz de informação. a variável que eu estou trabalhando quantidade produzida em toneladas que tipo de lavoura eu estou trabalhando lavoura de soja em grãos o ano 2012 a unidade da federação Tocantins Maranhão e Goiás e aqui eu tenho um total da minha produção Tocantins 1.276.928 toneladas Maranhão 1.640.183 toneladas Goiás 8.398.801 toneladas total dos 3 estados 11.316.002 toneladas então vamos começar a entender como é que eu vou trabalhar 11.316.002 toneladas equivale a 100% então qual o percentual do Tocantins o percentual do Tocantins vai ser 11% observe que isso aqui nada mais é do que uma regra de 3 simples vamos observar agora o percentual do Maranhão percentual do Maranhão 15% percentual agora de Goiás onde 11.316.002 toneladas equivale a 100% no caso de Goiás equivale a 74% então Tocantins 11% Maranhão 15% Goiás 74% como isso aqui vai ser trabalhado para fazer o gráfico de setores então o gráfico de setores 100% equivale a 360 graus que é a circunferência completa 11% do Tocantins equivale a 40 graus 15% do Maranhão equivale a 54 graus e 74% no gráfico de setores ficaria disposto assim tá evidentemente que o que eu estou trabalhando aqui é apenas o que a quantidade produzida exercício vocês tem 40 minutos para realizar o exercício está com o tutor presencial de vocês bom caros colegas vamos trabalhar agora a parte de distribuição de frequência dados brutos são aqueles que não foram numericamente organizados ou seja estão na forma com que foram coletados então observe aqui número de filhos de um grupo de 50 casais eu tenho aqui no total 50 casais representados por cada um desses quadradinhos e o número de filhos contido neles eu preciso organizar isso aí essa organização eu chamo de rol essa organização ela pode ser em forma crescente ou decrescente neste caso observe aqui a quantidade de filhos que cada um dos casais tem representado pelo número dentro de cada um dos quadradinhos então meus caros vamos observar isso aqui essa outra representação número de pontos obtidos pelos alunos na disciplina X no colégio Y observe que neste caso aqui os dados já estão organizados em uma tabela eu tenho o número de pontos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos e tenho o número de alunos esse número de alunos aqui é o que eu chamo de frequência para 4 pontos 8 alunos 5 pontos 10 alunos e assim sucessivamente essa outra tabela aqui ela vai trabalhar com dados agrupados essa tabela observa agora que ela está com a distribuição de frequência com intervalo de classe nesse caso tem um peso de 800 estudantes da escola X em 2007 observe que a classe aqui vai de 40 a 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 e 80 a 90 nesse caso é importante vocês observarem que o segundo número ou seja o limite superior da classe ele não está incluso nela por quê? porque ele está incluso na classe seguinte então observe aqui que que vai de 40 a 49,9999 50 a 59,99 60 a 69,99 e assim sucessivamente a primeira classe eu contenho 30 alunos a segunda 25 a terceira 13 a quarta 12 e a quinta última classe dessa tabela contém 8 alunos exemplo prático taxas municipais de urbanização em percentual no estado X no ano 2005 observa aqui que eu tenho os dados dispostos de forma desorganizada no rol eu estou classificando eles em modo crescente de 6 a 92 então aqui eu tenho as taxas em percentual de 6 a 16 16 a 26 e assim sucessivamente até o último percentual de 86 a 96 e aqui o número de municípios primeira classe com 29 segunda com 24 e assim sucessivamente até a taxa de urbanização entre 86 e 96 um total de um município apenas total de municípios pesquisados 94 vamos entender o que é uma classe limite de classe no caso da classe é justamente esses dados aqui primeira classe de 6 a 16 16 a 26 a segunda terceira 26 a 36 observe que o total de classes dispostas nessa tabela aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes o limite de classe o limite de classe inferior tá certo vamos pegar aqui nessa classe aqui o limite inferior 36 limite superior 46 e eu estou trabalhando aqui com a quarta classe vamos trabalhar agora com a parte de amplitude e ponto médio amplitude do intervalo de classe é o limite superior menos inferior neste caso aqui 36 e 46 amplitude 46 menos 36 igual a 10 amplitude total é o limite superior da amostra de população que eu estou trabalhando menos o seu limite inferior no nosso caso aqui o limite superior 92 inferior 6 amplitude total é desta população amostra 86 e qual seria o ponto médio da classe nada mais é do que o limite inferior mais o superior dividido por 2 neste caso aqui 46 mais 56 102 de acordo com a classe que eu estou trabalhando 102 dividido por 2 51 esses dados são importantes para os cálculos que nós iremos ver em seguida então vamos entender algumas coisas como é que eu vou determinar o número de classe o modo mais simples para uma amostra ou população menor ou igual a 25 K é igual a 5 e para N maior que 25 eu vou calcular aproximadamente pela raiz quadrada dessa amostra ou seja se for até 25 indivíduos pesquisados eu já posso determinar que o número de classes é 5 para cima de 25 indivíduos eu vou tirar a sua raiz quadrada então nesse caso olha essa tabela de fácil observação o que é que eu tenho o número total de observações 1 2 de 3 a 5 de 6 a 11 de 12 a 22 eu uso até 5 classes de acordo com o que está aqui a partir de então eu começo a utilizar o número de classes maior essa é uma tabela simples que eu posso utilizar para identificar o número de classes outra maneira também é através de logaritmo mas antes de chegar em logaritmo vamos entender essa anotação aqui quando eu tenho essa anotação aqui inclui tanto o valor à direita quanto o valor à esquerda não inclui nem o valor da direita nem o valor da esquerda aqui inclui somente o valor da direita mas não da esquerda e aqui o inverso vai incluir o valor da esquerda e não o da direita bom voltando aqui a parte de determinar o número de classes eu posso determinar o número de classes também através da seguinte fórmula k que é o número de classes igual a 1 mais 33,3 vezes log de n relembrando logaritmo logaritmo de x na base 10 eu vou achá-lo dessa maneira então vamos lá exemplo calcule o valor de classes através da regra de Sturges k igual a 1 mais 33,33 vezes log de n onde k é o número de classes e n o número total de dados se o número de elementos da amostra é igual a 20 ou seja n igual a 20 dados então de acordo com a regra k igual a 1 mais 3,33 log de n ficaria como k igual a 1 mais 3,33 log de 20 então k igual a 1 mais 3,33 log de 20 1,3 vezes 3,33 mais 1 o valor total 5,33 ou seja o valor aproximado seria de 5 casas assim a princípio a regra sugere uma adoção de 5 classes observe que está dentro do que a gente viu anteriormente continuando nossos trabalhos vamos começar a trabalhar aqui com as frequências observe que eu tenho uma tabela aqui onde eu tenho as classes primeira segunda terceira quarta e quinta classe e aqui nós vamos trabalhar as frequências a primeira delas é a frequência absoluta a frequência absoluta nada mais é do que os dados organizados do rol onde eu tenho a primeira classe com 3 elementos a segunda classe com 5 elementos a terceira classe com 9 elementos a quarta classe com 6 elementos e a quinta classe com 12 elementos o total de observações que eu tenho são 25 elementos então a segunda frequência aqui é a frequência relativa a frequência relativa nada mais é do que cada um dos elementos da frequência absoluta dividido pelo total de elementos ou seja 0,12 ou 12% 3 dividido por 25 0,2 ou 20% 5 dividido por 25 0,36 ou 36% 9 dividido por 25 assim sucessivamente o somatório total da frequência relativa nada mais é do que 1 ou 100% em seguida nós vamos observar aqui a frequência acumulada crescente ela nada mais é do que o primeiro valor ele corresponde ao mesmo do primeiro da frequência absoluta só que a partir do segundo valor nós temos na realidade a soma da frequência da classe com a anterior ou seja 5 mais 3 8 8 mais 9 17 17 mais 6 23 23 mais 2 25 observe que neste caso o último valor da frequência acumulada crescente tem que ser igual ao somatório total da frequência absoluta isso é importantíssimo para os trabalhos que iremos fazer pela frente primeira medida de posição ou também conhecida como medida de tendência central a média aritmética simples nada mais é do que o somatório dos valores dividido pelo número total de valores ou seja a média nada mais é do que o somatório de x dividido por n observe esse exemplo daqui x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 e automaticamente nós temos 7 elementos a partir daqui nós temos 10 mais 14 mais 13 mais 5 mais 16 mais 18 mais 12 98 dividido pelo total de elementos de número 7 98 dividido por 7 14 média aritmética ponderada nada mais é do que a multiplicação do x e pelo seu peso dividido pelo somatório dos pesos vamos observar esse exemplo o capital da empresa nós temos o acionista o financiamento e as debêntures a participação 1 milhão para acionista 600 mil para financiamento e 400 mil de debêntures a taxa de juros 12% para acionista 8% de financiamento e 14% de debêntures então como eu calcularia a média aritmética ponderada nada mais é do que o somatório de x1 vezes a probabilidade de 1 mais o x2 vezes a probabilidade de 2 mais x3 vezes a probabilidade de 3 dividido pelo somatório dos pesos então aqui eu teria o que? taxa 12% vezes 1 milhão taxa de 8% vezes 600 mil e a taxa de 14% vezes 400 mil dividido pelo somatório dos pesos que seria justamente a participação de cada um o que daria uma participação uma taxa de juros média de 11,20% média vamos trabalhar a média em uma tabela onde eu tenho as notas dos alunos de 1 a 4 o número de alunos de cada nota nota 1 1 aluno nota 2 3 alunos nota 3 5 alunos nota 4 1 aluno total de alunos 10 então eu vou calcular isso aqui observe que a fórmula vai ficar muito parecida com a média aritmética ponderada onde eu vou multiplicar o x1 vezes o f1 x2 vezes f2 x3 vezes f3 x4 vezes f4 somatório 1 mais 6 mais 15 mais 4 26 na fórmula o que é que eu teria 26 dividido por 10 ou seja a média dos alunos é de 2,6 observe outro exemplo aqui com a medida de exposição chamada mediana a mediana é uma medida de posição onde ela vai encontrar e localizar justamente o termo que divide a amostra em duas partes iguais ok amostra ou população nesse caso o que é que nós vamos ter observe que nessa tabela eu tenho as classes de 4 a 10 de 10 a 16 de 16 a 22 de 22 a 28 de 28 a 34 total de classes 1 2 3 4 5 a frequência absoluta de cada uma delas da primeira 3 da segunda 5 da terceira 9 da quarta 6 e da quinta 2 frequência relativa que nós vimos anteriormente frequência acumulada crescente o xi xi na realidade é o ponto médio da classe então o ponto médio da classe vai ser o que 10 mais 4 dividido por 2 7 10 mais 16 dividido por 2 13 16 mais 22 dividido por 2 19 22 mais 28 dividido por 2 25 e 28 mais 34 dividido por 2 31 então observe que esse aqui é o ponto médio a partir daqui eu já posso calcular o xi vezes fi então o que é que eu teria aqui 3 mais 7 21 5 mais 13 65 9 mais 19 171 6 mais 25 150 2 mais 31 162 total de xi vezes fi 469 então observe que esses valores são importantes não somente para a gente calcular a média mas também para calcular a mediana o cálculo da mediana eu tenho uma observação importante a ser feita quando eu trabalho com dados agrupados a fórmula que eu vou usar é essa daqui mais uma segunda que estarei colocando mais a frente tá ou seja primeiro eu tenho que achar a posição da mediana para identificar a classe com a qual eu vou trabalhar o primeiro passo que eu vou observar é o valor de n no caso aqui n foi 25 que é um valor ímpar mas se ele fosse um valor par eu utilizaria outra forma ou seja para o cálculo da posição mediana em dados agrupados é necessário observar o somatório de fi se este for par a mediana será igual a n dividido por 2 mais 1 e a outra mediana n dividido por 2 mas se esse número for ímpar é n mais 1 sobre 2 nesse caso esse número deu ímpar 25 25 mais 1 26 dividido por 2 então observe que essa aqui é justamente a posição mediana então onde estaria essa mediana 26 dividido por 2 3 a posição mediana estaria aqui na terceira classe então vamos lá olha aqui a mediana ela vai estar nessa posição posição do número 13 é para isso que serve a frequência acumulada e crescente para a gente identificar a posição da mediana observe que na primeira classe eu tenho os 3 primeiros números na segunda classe eu tenho os 8 primeiros números na terceira classe eu tenho os 17 primeiros números na quarta classe eu tenho os 23 números até 23 números que vai somar da primeira a quarta e na última classe observe que eu estou englobando todos os números eu estou vindo da primeira classe a quinta classe nesse caso eu tenho 25 números no acumulado delas porque a primeira eu tenho 3 na segunda eu tenho 5 na terceira eu tenho 9 números tá certo? então você observe que do número 16 ao número 21 eu tenho 9 números aqui dentro dessa classe ora então o décimo terceiro número qual seria? então observe que aqui o décimo terceiro número estaria aqui dentro dessa classe então qual seria esse número ou o número aproximado? vamos fazer o cálculo da mediana ou seja a classe da mediana e a posição que ela se encontra está aqui dentro é na terceira classe que se encontra a mediana então para o cálculo da mediana com dados agrupados a gente vai utilizar o que? o limite inferior da classe que deve conter a mediana a frequência da classe que deve conter a mediana a mediana e a frequência acumulada anterior da classe que deve conter a mediana então vamos lá a mediana limite inferior a amplitude da classe mediana a frequência da classe mediana número de n no caso de população amostra seria n minúsculo menos a frequência acumulada anterior da classe mediana então vamos lá então observe como ficaria a forma 16 que é o limite inferior da classe mediana 10 que é a amplitude da classe mediana 22 menos 16 dividido por 9 que é a frequência da classe mediana que multiplica n que é o número dessa população que eu estou trabalhando aqui 25 dividido por 2 menos 8 que é a frequência acumulada anterior da classe mediana resolvendo as contas resolvendo os cálculos aqui eu tenho que a minha mediana é igual a 19 então observem que o número 19 ele consta entre 16 incluso 22 exclusos esse é o 13º número na posição dessa população outro cálculo importante é o cálculo da moda que seria o valor que mais se repete dentro dessa população ou amostra caso você esteja trabalhando com amostra então a moda nada mais é do que um cálculo rápido do que 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média no caso da moda aqui 19,48 então observe bem que eu tenho a minha média 18,76 que nada mais é do que o 469 dividido por 25 a minha mediana que vai ser 19 e a minha moda que vai ser 19,48 vocês tem 40 minutos agora para fazer o exercício que o tutor irá passar continuando agora vamos trabalhar com a parte de variância de desvio padrão que na realidade são chamadas medidas de dispersão a medida de dispersão meus caros nada mais é do que um método de você identificar qual a variância dos dados em torno da média então vamos ver o que a apostila nos diz a variância de desvio padrão são as medidas de dispersão mais empregadas nos procedimentos estatísticos de constatação da variação de um dado e a consequente validação de uma pesquisa pois leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo é um indicador de variabilidade bastante estável e de alto grau de confiabilidade para medir a dispersão dos dados em torno da média os estatísticos usam a soma dos quadrados desvios dividida pelo tamanho da população ou da amostra definindo assim variância como a média aritmética dos quadrados dos desvios então observa aqui a variância que eu tenho para dados não agrupados e dados agrupados no caso de dados agrupados o valor da variância é isso daqui observe aqui que eu estou subtraindo de cada x e a sua média está certo a média da população amostra que eu estou trabalhando a observação que eu falo é que as fórmulas elas são praticamente idênticas o que você tem que analisar é o seguinte quando eu estou trabalhando com população eu vou dividir por n que é o tamanho total da população quando eu estou trabalhando com a amostra eu vou dividir por n menos 1 ok então prestando bastante atenção nesse detalhe quando eu trabalho com dados agrupados obviamente eu estou multiplicando pela frequência então o somatório de xi menos a média elevado ao quadrado multiplicado pela sua respectiva frequência ok e a mesma coisa quando eu trabalho com dados agrupados em amostra só que nesse caso o denominador eu vou subtrair de 1 o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância no caso populacional a fórmula que utiliza é essa e no caso da amostra o que eu vou utilizar é esse nesse exercício prático que nós observamos a tabela onde eu tenho as classes eu tenho a frequência absoluta o ponto médio da classe xi vezes fi xi menos a média e xi menos a média ao quadrado vezes fi então observe que o cálculo da média dos salários que seria xi vezes fi quando você preencher a tabela você vai observar o que? que a média vai dar igual a 110 utilizando o cálculo da mediana vai dar 160 o cálculo da moda vai dar 260 quando eu vou partir para a variância vai dar 12.626 e no caso do desvio padrão vai dar igual a 51 que na realidade nada mais é do que 12.626 tirando a raiz quadrada que vai dar 51 então tentem preencher essa tabela durante o processo e encontrar esses valores é um exercício que vocês vão ter 10 minutos para fazer quem precisar de mais tempo ok é só conversar com o tutor presencial em seguida vocês tem uma lista de exercício que o tutor irá entregar a vocês e vocês vão ter 40 minutos para fazer ou seja o somatório de toda essa atividade deve estar aproximadamente 50 a 60 minutos continuando nossa atividade nós temos aqui a parte de probabilidade estudaremos agora a probabilidade que é uma ferramenta utilizada e necessária para se fazer ligações entre a amostra e população de modo que a partir de informações da amostra se possam fazer afirmações sobre características da população assim pode dizer que a probabilidade é a ferramenta básica da estatística inferencial um experimento aleatório o que seria o lançamento de dados em seguida anotar os números que ocorrerá na face voltada para cima é interessante observarmos esse exercício prático porque quando você trabalha com dados não viciados os números virados na parte superior o qual é o resultado dos dados a gente observa que neste caso pode ocorrer qualquer combinação de número possível ao você lançar dois ou mais dados espaço amostral universo é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório exemplo ao se lançar um dado e observar a face superior tem seu espaço amostral de 1, 2, 3, 4, 5, 6 então observe que um dado não viciado qualquer um desses valores aqui pode cair igualmente com a face virada para cima então o espaço amostral ou universo é formado por seis elementos do número 1 ao número 6 o evento o que seria é o conjunto de qualquer dos resultados de um experimento aleatório pode-se dizer que um evento é um subconjunto do espaço amostral exemplo no lançamento de duas moedas pode ocorrer de aparecer as faces iguais os elementos do evento seriam cara e cara coroa e coroa então observe que uma moeda ela é formada por duas faces distintas e no lançamento de duas moedas pode ser que apareçam faces iguais então os eventos seriam o que? as duas moedas aparecerem com cara e as duas moedas aparecerem com coroa o cálculo de probabilidade de um evento ocorrer princípio da contagem podemos definir o cálculo da probabilidade de um evento com a razão divisão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral então observe aqui que eu tenho um espaço amostral ok e aqui eu tenho um evento que eu desejo então como é que isso pode ser calculado? a probabilidade de um evento nada mais é do que o número de eventos dividido pelo número de espaço amostral eventos complementares nesse caso o evento complementar ele é simples nada mais é do que um menos a probabilidade de acontecer nesse caso vamos imaginar a seguinte proposição vamos supor que a probabilidade de um indivíduo tirar uma nota superior a 8 seja de 30% de acordo com os estudos dele nesse caso qual seria a probabilidade de um indivíduo não ter nota superior a 8? seria de 70% então observe que o evento complementar nada mais é do que o contrário do que o indivíduo tem vamos imaginar que eu tenho o lançamento de um dado onde eu tenho as faces de 1 a 6 qual a probabilidade de cair um número par? a probabilidade de cair um número par seria de exatamente 3 correto? que eu tenho os números 2 os números 4 e o número 6 e qual seria a probabilidade complementar ou seja de não cair um número par? seria justamente os números 1 o número 3 e o número 5 continuando vamos aqui a probabilidade da união a probabilidade da união é representada dessa maneira ou a probabilidade A ou B eventos não mutuamente exclusivos dois eventos não são mutuamente exclusivos quanto a interseção dele é um espaço vazio neste caso observe que eu tenho aqui a probabilidade de A a probabilidade de B dentro desse universo só que existem elementos que são comuns tanto a A quanto a B então para calcular a probabilidade de A união B eu tenho que calcular a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de intersecção então vamos observar esse exercício aqui espaço amostral de 1 a 6 evento A números pares 2 4 e 6 qual o total de elementos que eu tenho 3 evento B números maiores que 3 observe que nesse espaço mostrar os números maiores que 3 são o 4 o 5 e o 6 total de números 3 e o evento A intersecção B vai ser os números 4 e 6 que são os elementos comuns tanto em A quanto em B então quantos elementos eu tenho o 4 e o 6 eu tenho dois elementos então como ficaria o cálculo calculando a probabilidade temos a probabilidade de A 3 sobre 6 que é o universo probabilidade de B 3 sobre 6 menos a probabilidade de A intersecção B que seria 2 sobre 6 nesse caso que teríamos 6 o espaço amostral 3 mais 3 6 menos 2 4 probabilidade 4 sexto simplificando eu teria 2 terços então a probabilidade de A união B seria nada mais do que 2 terços eventos independentes diz que dois ou mais eventos são independentes quando a ocorrência de um não depende ou não é condicionada ou não se vincula da ocorrência do outro isto é a informação adicional de que um dos eventos já ocorreu em nada altera a probabilidade de ocorrência do outro dois eventos independentes A e B a probabilidade de que ocorram os eventos A e B é dado pelo produto de probabilidade de A e probabilidade de B então seria o que? a probabilidade de A intersecção B de dois eventos independentes é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B exemplo prático um grupo de jovens de estudantes a probabilidade de que um jovem escolhido ao acaso tenha média acima de 7 é de 1 quinto nesse mesmo grupo a probabilidade de que um jovem sabe jogar futebol é de 5 sextos qual a probabilidade de escolhermos um jovem ao acaso que tenha média maior que 7 e sabe jogar futebol observe que os dois eventos são independentes o fato de ter média maior que 7 não depende do fato de saber jogar futebol e vice-versa quando isto ocorre dizemos que os eventos são independentes considerem então os eventos ter média acima de 7 saber jogar futebol A e B ter média acima de 7 saber jogar futebol calculando a probabilidade nós teríamos como queremos calcular a probabilidade de A e B pense assim de todos os jovens um quinto tem média acima de 7 e 5 sextos sabe jogar futebol ora 5 sextos de um quinto ou seja o que é que eu vou ter 5 sextos vezes um quinto que nesse caso vai dar igual a quanto a um sexto quando você fazer esse cálculo inicialmente eu teria o que 5 sobre 30 simplificando 5 por 5 dá 1 30 por 5 vai dar 6 sabe jogar futebol e ter média acima de 7 portanto A e B é igual a um sexto ou apenas ou seja apenas um sexto dos estudantes sabem jogar futebol e ter média acima de 7 vocês tem 40 minutos de exercício e muito obrigado e muito obrigado